O pastor Eliezer Luiz pregou na última segunda-feira no congresso Gideões Missionários da Última Hora. Ele é filho do saudoso pastor Luiz Antônio, que morreu em um acidente de avião anos atrás. Existem três tipos de apostasia. Apostasia pessoal, apostasia moral e apostasia doutrinária. Eu não sei qual das três é a pior, porque infelizmente não vou entrar em nenhuma delas nunca. Eu tenho horário, pastor Cisino, que Jesus me leve 24 horas antes de eu correr o perigo de não ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E muitos internautas chegam a compará-lo com o pastor Luiz Antônio. Lembra muito seu saudoso pai, incrível até o estilo, louvado seja Deus. Eu, Deus, a voz é do pai dele. Graça, paz, irmão. Conheci o saudoso pastor Luiz Antônio, grande homem servo de Deus. Hoje fico feliz vendo seu filho muito parecido. Sua voz maravilhosa fez lembrar seu pai. Que Deus venha abençoar cada vez mais. Palavras proféticas verdadeiras. Só Deus na nossa vida. Ele, muito emocionado por estar ali, prega com muita autoridade de Deus. Irmão vai orar e o pastor Elézé ministrando. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém? Alegria estarmos aqui. Muita emoção. Sabendo que Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Pai, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. misericórdia que é tão grande para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela grande oportunidade. Aleluia. Aleluia. Pai, pelo privilégio, Senhor, de aqui estarmos, para te adorar, para te exaltar, te bendizer. Oh, Espírito, apresentamos a ti, Senhor, que lhe apregaram a tua palavra. Oh, Senhor, tu tens promessas na vida desse poço. Promessas que Deus de o ventre o Senhor tem feito. E nós continuamos crendo em ti, Senhor. Usa ele, Pai. Palavra vinda direta do céu para os nossos corações. Usa com graça, poder e autoridade. E que o teu nome, Senhor, somente o teu nome, Senhor, venha a ser engrandecido. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus. Você vai para o deserto e vai ficar lá 40 dias e 40 noites. Mas vai ter uma coisa, quando o Satanás vier bater a tua porta, tu vai lá para ele dizer, oh, capeta, tem uma coisa que tu precisa entender. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, se você está no deserto, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai sair mais feio, vai sair mais forte de lá. Você vai sair mais poderoso de lá. Por quê? Porque a graça de Deus vai te impelir. O despertamento espiritual vai acontecer. O capeta vai fazer, oh, capeta, só um pouquinho. Só ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele prestarás culto. Ei, quantos querem ser despertados espiritual nesta manhã? Levante a sua mão. 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 Como diz hoje, eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O deserto vai te fortalecer. 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 ri, eu preguei, eu chorei, eu senti a tua presença, mas eu não ouvi a tua voz diretamente comigo, eu falo contigo nesta manhã, porque eu precisava de uma reunião mais sucinta, mais singela, especial, diretiva para que tu ouviste a minha voz, eu te digo em primeiro lugar que eu estou curando o teu coração hoje, que eu estou curando aquela ferida hoje, que eu estou fechando aquela fissura hoje, tu retornarás renovado pela minha presença, tu voltarás ao campo renovado pela minha graça, eu vou nesta manhã restaurar a tua saúde, as tuas forças, a tua credibilidade, eu vou restaurar o teu ministério, eu vou restaurar a tua família, e para que saiba que sou eu o Deus que falo contigo, eu estou entrando na situação lá na tua casa, que sou eu e tu sabemos, e estou solucionando, e verás mais uma vez, a minha glória, pairando sobre a tua vida, e sobre o teu ministério, e sobre a tua chamada, eu te chamei, e eu endosso a minha chamada na tua vida, assim te diz o Senhor, sem falar da África, dos países hispânicos, da janela 1040, que até hoje é um desafio para nós, sem falar da Índia, China você sabia, que a igreja que mais cresce no mundo não é a brasileira, é a igreja chinesa, com todo o comunismo assolando aquela região, é a que mais cresce, você sabia, que lá na África, nós lá em Guaíba, eu sou um dos responsáveis pelo departamento de evangelismo e missão, na cidade onde eu congrego, e nós trabalhamos com vários missionários, e um dos pastores em que nós trabalhamos, tem uma base missionária no Senegal, onde está meu primo Marcinho trabalhando lá, um alemão no meio de negros, imagina um negócio maravilhoso, está trabalhando lá, ele diz o seguinte, a maneira que nós achamos para evangelizar, e os irmãos vão serem mortos pelo islamismo, é gravando fitas ou CDs, que aí você grava a fita, ou o instrumento, ele bota no ouvido e vai escutando, a pergunta é, o que que você fez para Jesus até agora? eu sabia que é diminuir o glória a Deus, mas é para isso, não é? eu sabia que é isso, não é?